Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou ensinar vocês a fazer a pool de liquidez na rede da Arbitrum é uma pool que eu nunca fiz, vai ser a minha primeira vez fazendo também mas essa ideia veio de um comentário de outro seguidor que deixou aqui no vídeo ele falou, Iago, eu faço uma pool que eu acho a pool ideal e quando ele me falou eu tive que concordar com ele, por quê? ele falou que faz pool na rede da Arbitrum e ele coloca os pares dele Ethereum e o outro par dólar, o SDC ou o SDT eu vou fazer com o SDC que eu gosto mais pessoalmente já fiz um vídeo falando sobre o SDC e o SDT, tem aqui no canal mas o ponto é, ele falou, se eu ficar inteiro comprado em Ethereum para mim não é problema, eu sei que Ethereum uma hora vai ter um bull market e vai subir e se eu ficar inteiro em dólar também não é um problema, porque dólar é um bom ativo então ele está fazendo uma pool com dois ativos bons e no fim você nunca perde, né? porque o dólar sempre se valoriza em frente ao real e vira e mexe, a Ethereum tem os seus bull market aí e sobe, beleza? não sei se é o melhor momento para fazer esse tipo de pool porque a Ethereum está bem alta mas eu vou fazer mesmo assim vou fazer uma pool com pouca grana vou fazer uma pool com R$300 ali para mostrar para vocês como é que funciona como é que a gente vai estar montando essa pool, beleza? então nesse vídeo aqui para você que não sabe nada de pool já vai valer para você porque eu vou pegar do começo eu vou abrir lá o meu banco vou abrir meu banco vou fazer Pix para Coinbase vou comprar Ethereum na Coinbase vou mandar Ethereum para Metamask da Metamask a gente vai para Unishop vou converter metade da Ethereum para dólar e vou fazer a nossa primeira pool na rede da Arbitron vou ver qual range que eu deixo e tudo mais então vai ser um vídeo bem didático, bem explicativo fica comigo aqui até o final, beleza? então eu vou sumir da imagem porque eu preciso usar meu celular para fazer o Pix para Coinbase mas eu vou estar gravando a tela do meu celular, beleza? então a gente já se fala então tá, pesada primeira coisa vamos entrar na nossa Coinbase, né? então aqui na Coinbase eu vou depositar valores então primeira coisa recadinho quem não tem conta na Coinbase ainda eu vou estar deixando o link de indicação aí embaixo se você depositar 10 reais e comprar Ethereum você ganha mais 10 reais de bônus beleza? então você que ainda não tem conta na Coinbase abre lá e pega esse 10 de bônus então a gente vai vir aqui em depositar e ele vai gerar o nosso Pix, copia e cola beleza? vou aqui no meu banco agora e vou fazer permitir colar vou fazer um Pix lá para a Coinbase pagar Pix, copia e cola vamos colar o nosso Pix aqui continuar qual o valor que eu quero transferir? eu vou transferir 300 reais beleza? então pagar para mim mesmo sempre que você for fazer Pix para a Coinbase é muito importante que você seja o titular da conta beleza? a conta tem que estar no seu CPF senão o valor não cai lá na Coinbase o valor demora uns 3 dias e é estornado aqui ó já recebi uma notificação da Coinbase que meu depósito foi recebido então ó estava com 600 e pouco estou com 900 e pouco se eu vier aqui no meu portfólio em dinheiro eu tenho 300 reais então a gente vai vir aqui compra e venda comprar aí ele vai perguntar qual moeda a gente quer a Ethereum já está aqui se a moeda que você quer não está aqui você pesquisa por exemplo se fosse comprar o token da Arbitron está aqui o token da Arbitron também mas a gente quer Ethereum quanto que eu vou comprar aqui a gente muda para pagar com real que é o dinheiro que eu já tenho vou comprar tudo que dá de Ethereum conferir a ordem e eu vou comprar a Ethereum então beleza então mandei a ordem para a gente estar comprando Ethereum vamos ver se vai demorar muito aqui ó já comprei Ethereum já está disponível lá na minha compra na minha conta tá aqui que eu comprei Ethereum então eu tinha um pouquinho de Ethereum acho que eu tinha uns 20 25 de Ethereum aqui beleza agora a gente vai mandar esse valor para a nossa MetaMask como criar conta na Coinbase é igual abrir conta numa corretora como criar conta na MetaMask já ensinei vocês como é que abre então a gente quer a rede da Arbitron beleza para a gente pegar o nosso dinheiro ó eu estou com zero Ethereum aqui na Arbitron então vou copiar aqui o meu endereço vou dar um transferir vou dar um enviar qual rede ó a rede da Arbitron ó a taxa da Arbitron é bem baixinha é 2 centavos é uma taxa bem baixinha então vamos colar aqui a nossa carteira da MetaMask como eu falei para vocês já antes eu tive aquele problema com aquele vírus que muda a carteira sempre confira os primeiros dígitos da sua carteira e os últimos ó 0x6420 ó 0x ali ó 0x6420 o final o final é 6C95 6C95 então tá certo quanto que eu vou transferir o máximo que der para eu transferir e vou enviar agora então ele vai pedir uma autenticação em duas etapas aqui continuar beleza então nosso dinheiro vai estar indo é para MetaMask em alguns instantes em alguns minutos beleza então é essa transferência entre a Coinbase e a MetaMask leva aí uns 5 ou 10 minutos é não mais que isso e o dinheiro deve aparecer aqui na nossa MetaMask ó já apareceu aqui ó já estou com 50 dólares e 48 então vamos continuar o vídeo pela tela do computador que eu gosto de fazer pelo computador beleza já voltamos então tá apesada já estamos já fizemos Pix para Coinbase já comprometeram já mandamos para MetaMask agora a gente vai abrir o site da Unishwap beleza então o site da Unishwap é esse aqui vocês podem procurar no Google por Unishwap até vou fazer de volta aqui aqui ó Unishwap e vamos pesquisar no Google o site da Unishwap é esse aqui app.unishwap.org beleza então vocês podem entrar aqui ó aqui vai ter o sitezinho o meu tá em português vamos fazer em português mesmo vamos dar um ligar vamos ligar com a nossa MetaMask beleza então vamos colocar nossa senha da MetaMask aqui tá logando ele tá falando que a Unishwap quer conectar na minha conta eu vou permitir aqui então beleza agora a gente tem que selecionar a moeda que a gente quer então aqui ó Ethereum na rede da Arbitro né Arbitro ETH eu tô com equivalente a 50 dólares lá ou 0,0162 Ethereum então vou selecionar aqui e vou falar que eu quero 25 opa vamos fazer o contrário é comprar qual moeda que eu quero eu quero é USDC na rede na rede da Arbitro então vai ter o logozinho da Arbitro aqui eu quero 25 ó então vai dar 0,008 ali beleza vai ter uma taxinha de gás de 3 centavos beleza então vamos lá vamos trocar ele deve vai aparecer para opa aqui então a tarifa vai ser 6 centavos e a taxa da rede 3 centavos então é taxas bem baixas se a gente comprará com a rede da Ethereum beleza se a gente comprar com a rede da Polygon é bem parecido então deve ter dado certo se a gente clicar aqui na rede da Arbitro eu estou com praticamente 25 de Ethereum e 25 de USDC beleza então vamos fazer agora nossa piscina nossa pool a gente vem aqui em piscina criar posição seleciona um token deixa eu minimizar isso aqui seleciona um token então a gente vai fazer pool de Ethereum para USDC então a tarifa tem várias tarifas aqui você pode selecionar uma tarifa maior uma tarifa menor mas a padrão é 0,05 e vamos colocar agora não está aparecendo o gráfico que droga eu queria que que aparecesse o gráfico aqui para mim beleza mas não está aparecendo intervalo em um USDC vamos ver vamos ver aqui está bugado isso aqui vamos voltar para o começo aqui piscina nova posição de Ethereum para USDC aí beleza né não tem aqui então ó tem intervalo completo aqui que a gente pode deixar de 0 até o infinito então o nosso pool vai funcionar sempre mas a liquidez é muito baixa o legal é a gente colocar um intervalo mas eu já tive esse problema com a Uniswap dela não aparecer dela não aparecer o dela não aparecer o o intervalo o gráfico aqui beleza ó não está aparecendo o gráfico vamos fazer na unha então é vamos ver qual que é o preço da ETH vamos ver qual que é o preço da ETH está 3.115 se eu fizer uma pool de 2.800 até 3.500 vamos ver o que eles falam aqui nossa está muito bugado isso aqui pesando eu vou fechar tudo e começar de novo e começar de novo não o site está bugando aqui que eu queria fazer um negócio ah tá beleza pesado voltamos aqui fechei meu navegador abriu de novo ele parou de bugar então eu gosto de fazer pelo gráfico aqui ó o gráfico não está aparecendo mas tudo bem já está melhor que antes vamos colocar menos uns 4% mais uns 4% vamos ver aqui se a gente consegue fazer essa pool aqui a gente consegue fazer essa pool aqui então mais 4% menos 4% meu intervalo vai ser de 2,992 até 3,248 então vou aprovar em USDC vai me cobrar mais uma taxinha de gás seguinte ele está cobrando uma Fizinha aqui será que eu não deixei nada para o FII é eu não deixei nada para o FII eu vou ter que abaixar um pouquinho aqui ó já saiu eu demorei e já saiu então vamos aumentar um pouquinho aqui isso ó foi para 23 23,78 24 beleza vai sobrar um dinheiro para eu pagar a FII olha aqui filha da puta o mercado está muito volátil pesado olha ele já subiu de volta ó vou clicar aqui rapidinho ó 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 o tá ó ó a eu acho que a FII tem que ser paga em o SDC vamos ver aqui que ele não está dando Ele não tá deixando Mas eu tenho saldo Ó, eu tô deixando Vou colocar o máximo aqui Pera aí 24 O que ele tá falando aqui? Beleza, vai dar 3 centavos Aí, eu acho que agora foi Isso, sucesso Eu acho que o valor que eu tava colocando Não tava cobrindo a taxa da rede Da Ethereum Então, beleza? Eu vou ficar com o restinho aqui na minha carteira Quase nada, ó Se a gente pegar aqui, ó Eu fiquei com 1,50 dólares de Ethereum E a minha pool Tá montada, beleza, pesada? Minha pool tá montada com 48 dólares E 14 Então, até agora Eu não recebi nada ainda Opa, já pingou Uma graninha aqui, ó Eu gosto de pool de liquidez Quanto mais valor você colocar em liquidez Mais grana você vai ganhar Mais rápido você vai Vai ver essa grana aumentando aqui Beleza? Então, vamos deixar a nossa pool rodando aqui Esse parzinho de Ethereum pra USDC Eu acho um par bem legal Nunca fiz pool na rede da Arbitron No entanto que eu me bati um pouquinho ali Com a parada da taxa de gás Que é de gás em Ethereum Que eles cobram, né? Mas a minha pool tá rodando aqui Os valores estão aumentando aqui Beleza? Então, tá gostando dos vídeos Tá gostando do canal Deixa o teu like Deixa o teu comentário Quer saber mais sobre criptomoeda Quer saber mais sobre esse conteúdo Pool de liquidez é muito legal É uma forma de você ter renda passiva Com criptomoeda Não tô falando pra você vender teu carro E fazer pool de liquidez Não tô falando pra você vender tua casa E fazer pool de liquidez Tô falando ali Pra você pegar um dinheirinho ali Cinquentão, vintão, trintão, cenzão Faz uma poolzinha E começa a ter uma renda passiva Em criptomoedas, beleza? Então era esse o nosso vídeo Deixa o teu like Deixa o teu comentário Se inscreve no canal Valeu, tchau, tchau